Bem, nós estamos aqui na Assembleia de Deus na Penha, na rua Montevidel 1191, igreja cujo pastor é o pastor José Santos, que está aqui no púlpito da igreja, e nós estamos aqui no culto da escola dominical, encerrando um trimestre de uma revista preciosa de um pastor, que é um teólogo, eu fico vendo aí uns caras se chamando de teólogo, sabe, e que eu fico até com pena e com medo, mas pastor Valmi Coen, que escreveu uma revista rica, abençoada, em busca do crescimento espiritual, essa revista, ela não tem data, ela pode ser usada para quem estuda em casa, com família, na igreja, na escola dominical, e eu quero trazer uma palavra sobre o tema da revista, em busca do crescimento espiritual, e a igreja Assembleia de Deus daqui na Penha, nós temos uma tradição na escola dominical, é um povo aqui que ama a palavra de Deus, e a igreja não está cheia porque eu estou falando, é porque se você vir aqui um domingo, você vai ver que a igreja está sempre cheia, aqui a classe de adultos, não é, porque nós não temos espaço estrutural na igreja para classes, então é uma classe única de adultos, crianças, adolescentes, não é, e ficam tudo em classes e em salas separadas, mas eu quero trazer uma palavra sobre em busca do crescimento espiritual, e quero deixar um texto que podia ser qualquer outro texto, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, um texto tremendamente conhecido, e aqui é o ponto de partida do assunto, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz o texto, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, para que haja crescimento espiritual, o ponto de partida é a transformação de vida, a transformação pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus, e para que haja uma transformação, tem que haver arrependimento, tem que haver fé em Jesus, e tem que haver conversão, se não houver arrependimento, se não houver fé em Jesus, e se não houver conversão, não há transformação de vida, atos 3,19 diz, arrependei-vos, pois e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor, e Efésios 2,8 diz, que pela graça sois salvos por meio da fé, a fé, a fé é a condição sine qua non, para que você possa chegar a Deus, então, quando você entrega a sua vida a Cristo, porque você se arrependeu dos seus pecados, porque você crê que Jesus é o Salvador, e você então vai se converter aos princípios do Evangelho, vai haver uma mudança radical, que a Bíblia chama de um novo nascimento, que Nicodemos não entendeu direito, pensando que ia voltar para o vento da mãe, está lá em João 3, e também, alguns querem usar esse texto para a doutrina de reencarnação, mas existe o princípio da hermenêutica, que a Bíblia por si só explica, se explica, aí, está vendo? A Bíblia fala em novo nascimento, fala em reencarnação, então, não dá nem para forçar a barra, porque lá, quando Nicodemos fez a pergunta, Jesus já deu a resposta, é aquele que nasce da água e do Espírito, da ação do Espírito Santo e do poder da palavra, e a própria Bíblia explica o que é novo nascimento, em João, no capítulo 2, e no versículo 14, que diz que o novo nascimento é aqueles que não nasceram nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus, nascer de cima, nascer de Deus, nascer espiritual. Agora, como é que a gente sabe que uma pessoa é transformada pelo poder do Evangelho? Como é que a gente sabe que alguém teve um encontro real com Cristo, foi transformado, e a nova criatura? É pelo terno? Não. A gravata? Não. O corte de cabelo? Olha, esse corte de cabelo é de crente, aquele ali não é de crente. Ah, será que é a cor da roupa? Também não. Hã? Será porque anda com a Bíblia debaixo do braço? Também não. Tem cara de santo? Também não. Qual é a base pra você saber que alguém teve uma mudança radical de vida? É a tríade da conversão e da transformação. Novo pensar, novo sentir e novo agir. Se não tivesse essas três coisinhas aqui, meu filho, ninguém nasceu de novo. Novo pensar, novo sentir e o novo agir. Aqui que está a manifestação de alguém que é transformado pelo poder do Evangelho. Se não mudar a mentalidade, não muda os sentimentos e não muda a ação. Tudo parte do processo mental. É através da mente que você vai comandar todo o corpo, todo o ser. A mente humana retira as impressões do mundo externo através dos sentidos do corpo. E a mente envia comandos para a área das emoções, dos sentimentos e da vontade. Então, se não houver uma nova mentalidade, não houve transformação. Se não houver um novo sentir, mudança de sentimentos, vingança, ódio, sabe? Mágoa, isso tudo é mudado. Aí entra perdão, bondade, tolerância. E se não houver uma nova atitude, não há transformação de vida. Porque quando o Evangelho transforma o homem, transforma crenças e valores. E aqui está o ponto de partida para o crescimento espiritual. Nasceu o bebê. Nasceu o bebê, ele tem que crescer. Essa analogia das leis da vida com a lei espiritual é perfeita. Nasceu de novo? É nova criatura? Então o bebê nasceu, começa-se o processo de crescimento. Sem transformação e mudança de vida, não existe possibilidade de crescimento espiritual. E aí, qual é o início? Porque, meu irmão, o negócio é o começo. Sabe? Como é que você está começando? Como é que você está fazendo? Começou a construir uma casa sem estrutura, meu filho, ela pode ser linda. Vai dar problema na frente. Pode ser muito bonita, mas vai dar problema. Tá? Então, para que você possa ter um crescimento real, sem que esse crescimento tenha defeitos, anomalias. O crescimento padrão é de 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça e no conhecimento, na mesma dimensão, na mesma proporção, em graça e conhecimento. Com a graça, você experimenta o mundo de Deus. Com o conhecimento, você entende o mundo de Deus. Você tem que crescer nessa velocidade e nessa dimensão igual. Para que o seu crescimento seja sadio. E para que você chegue a uma estatura perfeita, você tem que crescer na mesma dimensão, em graça e conhecimento. E como é que se cresce em graça e conhecimento? Com oração. Com a palavra. Com a comunhão no corpo de Cristo. Com a evangelização. Com as experiências com Deus no nosso dia a dia. Com a mordomia. Isto é, o serviço cristão. O que você está disposto a realizar no reino de Deus. Estes são elementos, as revelações sobrenaturais que Deus quer dar a qualquer um. Estes são elementos que vão interagir na graça e no conhecimento. Para que você e eu possamos ter um excelente crescimento espiritual. Quem não quer orar. Quem não quer ler a Bíblia. Quem não quer estar na casa de Deus. Quem não quer desfrutar de comunhão com os irmãos. Quem não quer pregar o Evangelho. Quem não quer ter experiências com Deus no seu dia a dia. Quem não está disposto a trabalhar no reino de Deus. Não vai crescer em graça. Não vai crescer em conhecimento. E vai ser um cristão medíocre. Aqui começa-se o processo do crescimento. Agora. O crescimento. Ele tem etapas. Passos. E tem um texto na Bíblia. É um texto fabuloso. Um conjunto de versículos. Que eu vou mostrar para você. Todas essas etapas. Sabe? Esse processo do crescimento. Eu vou citar para você Colossenses capítulo 3 do versículo 1 ao 15. E aí dentro tem as etapas. O processo do crescimento espiritual. Olha o que é que diz o texto. Se já ressuscitastes com Cristo. Buscai as coisas que são de cima. Onde Cristo está sentado à destra do Pai. Pensai nas coisas que são de cima. E não nas que são da terra. Porque já estás mortos. E a vossa vida é escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo que é a vossa vida se manifestar. Então vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição. A impureza. O apetite desordenado. A vil cobiça. A avareza que é idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus pelos filhos da desobediência. Nas quais em outro tempo andastes quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos de tudo. Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, da palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros. Porque já vos despistes do velho homem com seus feitos. E vos vestistes do novo. Que se renova para o conhecimento. Segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão. Nem bárbaro, nem cita, nem servo, nem livre. Porque Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como santos, amados e eleitos de Deus. De entranhas, de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Perdoando-vos uns aos outros. Suportando-vos uns aos outros. Se algum tem queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou. Assim também fazei vós. E sobretudo revestir-vos do amor. Que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus. Pela qual fostes chamados em um corpo. Dominem vossos corações. E sede agradecidos. Até o versículo 15. Agora escute. Olha o que é que esse conjunto de textos ensina. Olha só o que é que ele ensina. Esse grupo de textos, ele é fantástico. Ele mostra todo o processo do crescimento. Ele está a igualdade. Ele é a igualdade. Obrigado.